A REN é a empresa que gera parte das infraestruturas energéticas e em específico das infraestruturas de transporte. Para nós, a gestão da economia da floresta é um aspecto muito importante dentro das nossas operações. De 2014 a 2018, nós limpámos cerca de 22 mil hectares de faixas de servidão. Mais uma vez, para ter uma comparação do que é que isto significa, grosso modo estamos a falar em termos limpos neste espaço de tempo, qualquer coisa como 22 mil campos de futebol. Este programa complementa esta nossa obrigação da atividade de concessão e esta nossa otimização das nossas operações. E consiste basicamente em quê? Consiste em três aspectos fundamentais. Por um lado, interagir com as autoridades competentes e simultaneamente com os proprietários, porque muitos destes terrenos são de propriedade privada, no sentido de incentivar a refolestação e a replantação, nomeadamente, de espécies autóctones. Isto tem uma grande vantagem e é a segunda questão, que é ajudar esses mesmos proprietários e cumprir as nossas obrigações, nomeadamente nestas políticas de prevenção e de otimização do combate a este flagelo que têm sido os incêndios florestais. E o terceiro aspecto, é um aspecto também muito relevante, que é partilhar com esses mesmos proprietários e colaborar com eles, no sentido de lhes dar oportunidade de dar algum valor económico a alguns destes terrenos. Nós não nos podemos esquecer que muitas destas infraestruturas estão em terrenos de menos utilização económica. E a nossa abordagem é muito, através desta replantação de espécies autóctones, permitir aos próprios proprietários ter um valor acrescentado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma